Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não foi nada mais E um degrau na escada Pensamentos absurdos Caí no meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira bem Não tem mais volta É, não tem mais conceito Pensamentos absurdos Caí no meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira E quem me queira E quem me queira Pensamentos longos Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira 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 E quem me queira